Que episódio foi esse de Boku no Hero Academia, velho? Cara, o Bakugou falando com o Midoriya pedindo desculpas, todos os amigos ajudando ele O Midoriya sofrendo, porque ele quer proteger a todos e ele sabe dos riscos que ele corre ao ficar na UA Não podendo ficar com ninguém, tendo que ficar sozinho e seguir esse caminho meio solitário Os amigos ajudando ele a todo custo pra mostrar que ele não tá sozinho, que ele não precisa carregar esse fardo sozinho Mano Meu Deus, ai cara, eu acabei de assistir o episódio, eu tava chorando de soluçar, vocês tem noção? Vamos comentar mais esse episódio aí, vai gente E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem Antes de mais nada, muito obrigado a todo mundo que tá deixando o like, compartilhando, comentando, se inscrevendo Fazendo essas paradas aí, vocês apoiam o canal e eu fico feliz pra caramba, tá bom? Mas eu fico mais feliz quando vocês comentam aí embaixo Porque a gente pode trocar um pouquinho de ideia a mais sobre o Boku no Hero E ver quão é importante ter amigos e pessoas ao seu lado que carregam um fardo junto com você Principalmente quando você se sente completamente sozinho Independente se você se parece com o Deku ou vive uma situação igual ao Deku Isso não importa gente, o que importa é que tiveram pessoas ali que se importaram com ele Que o amam e que ajudam ele em toda essa jornada E mesmo ele querendo fugir porque ele não quer ferir os seus amigos Então ele tá tentando seguir aquele caminho, mas mesmo assim todos eles estão ali ao seu lado E gente, o que eu chorei, cara o que eu chorei, relembrando tudo que a gente já assistiu em Boku no Hero Academia Todos os momentos que o Izoku Midoriya chegou lá no momento, ajudou as pessoas Mesmo sem ser o melhor herói, mesmo sem ter o melhor poder, mesmo sem saber controlar o seu poder Porque a essência daquele personagem era uma pessoa que queria não só salvar a todos, mas ajudar a todos E muito mais do que vencer uma briga, o que importa é quem você é de verdade na sua essência É isso que muda as pessoas Você não precisa ser o melhor em todas as coisas Ser o melhor no quesito de fazer tudo direito, fazer tudo perfeitamente Ou ser a melhor pessoa pra tal coisa e tal tarefa E você é o melhor, sei lá, na sua escola Você é o melhor no seu trabalho Isso não importa, cara O que importa é a sua essência O seu caráter e quem você é por dentro E é isso que faz com que as pessoas ao redor mudem de fato E cara, Boku no Hero deu aula Deu aula de desenvolvimento de personalidade Quem for comentar aí embaixo que foi poder da amizade Me desculpa Aqui, tá? Porque não teve nada de poder da amizade Aquilo foi simplesmente pessoas que se importam realmente com o Izoku Midoriya E resolveram ajudar nesse momento que ele mais precisava Porque ele precisava realmente de amigos para não se sentir mais sozinho E bom, esse episódio vai ser o seguinte O Deku vai expulsar todos eles logo no começo, né? Vai falar, não, vão embora pessoal E ali não vai ter uma briga Na verdade vai ter uma tentativa de fuga do Deku Contra ali os seus amigos e tal E ele consegue escapar de diversas formas, né? Ele mostra que ele tem ainda um poder muito latente E ao aprender outras individualidades Ele consegue ficar cada vez mais forte Porque o Deku é um personagem extremamente inteligente E sabe utilizar cada uma das suas individualidades Em sua máxima proporção, vamos dizer assim Ele sabe utilizar muito bem Sem falha, sem erro, sem desgaste A não ser que ele esteja, claro Com as emoções a flor da pele E aí pode ser que ele dê uma vacilada aqui e ali Mas é um personagem extremamente inteligente Mas cara, ele vai fugindo ali de cada amigo E uma parte que me tocou muito Foi que cada uma daquelas pessoas Que estavam ali junto com ele na sala Foram contaminados pelo Deku Eles tiveram ali momentos com o Deku E resolveram lembrar disso pra falar pra ele Pra ver o quanto ele é importante Que ele era a pessoa mais importante nesse caso Que ele não precisava carregar aquele fardo sozinho E o Deku, ele vai se emocionando Ao decorrer dessa batalha, entre aspas Porque ele vai tentando fugir Mas ele sabe que seus amigos se importam Ele quer voltar de fato Ele quer que todos sorriam Só que ele sabe que aquilo é um risco E um risco que ele não quer correr mais Ele não quer perder o Gran Torino Ele não quer perder ali o Aizawa Ele não quer perder o All Might Ele não quer perder a sua mãe Ele não quer perder ninguém E só a dor de um super-herói Que tá perdendo todo mundo E está sozinho É simplesmente algo inimaginável Porque o super-herói é basicamente como um médico Ele lida diretamente com a vida das pessoas Ele salvar uma pessoa de um bandido De um ladrão, de alguma pessoa ali Significa salvar literalmente a sua vida E por isso que o trabalho de super-herói ali É muito importante Ele não pode ser banalizado por status Por meios que o pessoal tem que aparecer Super-herói, tudo bonitinho e tudo mais E sim, devem ser pessoas com essa essência do super-herói E é então que o Deku vai fugindo de todos, né? Foge da Momo, foge do Tokoyami Mano, ele se foge de todos De todas as formas possíveis Impedindo vários golpes ali dos alunos Mas é claro que esses golpes Eles estavam nerfados Porque ninguém queria, de fato, machucar Mas queriam apenas capturar o Deku E aí começa a tocar aquela música You Run Acho que é essa o nome dela, né? A trilha sonora, tema de Okunohira Academia E mano, quando começa a tocar essa música O Deku começa a fugir E a animação começa a rolar E aí vai o Bakugou junto com o Todoroki Mais o Uraraka, mais o Ida E todo mundo vai lá pra cima E ele segura a mão do Deku E olha só como isso simboliza algo impressionante O All Might, lá atrás, como eu disse pra vocês Apontou pro Deku Claro, não na maldade, nem nada do tipo Mas ele apontou como se desse assim Ó, agora o próximo é você Quando você aponta o dedo Você tá passando toda aquela carga pra pessoa Mas quando você estende a sua mão Essa forma de estender a mão, segurar a mão Dá um outro sentido E quando o All For One fez a mesma coisa O que aconteceu? Aquele fardo aumentou ainda mais dentro do Deku Principalmente ao ver a Lady Nagant Que era uma super heroína Que se transformou em vilã Tava tentando até mesmo, entre aspas, matar o Deku Embora eu sei que ela não tava tentando matar Porque precisaria capturar ele com vida Ela ser enganada pelo All For One E muito mais Ele descobrir que aquela sociedade de heróis É uma pura farsa também Na verdade tem uma parte verdadeira dela Mas é uma pura farsa Porque nem tudo é preto no branco Somos todos pedaços cinzas A gente é uma mescla dos dois A gente tem nossas partes ruins Nossas partes boas E os amigos vão ajudando E quando o Ida segura a mão do Deku E fala pra ele As frases que o Deku mesmo falou Que um super herói é aquele cara Que entra mesmo quando não é chamado Cara, aquilo lá me emocionou demais Porque é uma das sagas que eu tenho Assim pra mim Que são as minhas favoritas Que é a saga do Stain E aí, mano Ele segura a mão do Deku E o Deku já não tem mais força pra despistar Por isso ele acaba desistindo ali Acaba caindo e tal O pessoal segura ele O Deku ainda tá muito mal E aí tem um momento ápice desse episódio Com a trilha sonora E tudo que o Bakugou falou Cara, o Bakugou pega Ele fala todos os seus erros Na frente de todo mundo Até porque se ele humilhou o Deku Muitas vezes na frente de todo mundo Nada mais justo do que ele falar Na frente do Deku E na frente de todas as pessoas O que ele sentia E perder perdão Com o arrependimento verdadeiro E sabe quem mudou o Bakugou Nesse tempo todo? Foi o Midoriya O Midoriya foi esse cara Que mudou através das suas atitudes Mesmo que o Bakugou Nesse tempo todo Nunca tivesse o reconhecido E é então que o Bakugou Num discurso Cara, emocionante Eu chorando pra caramba ali Eu já tava Nossa, meu Deus do céu, velho Tava chorando demais E aí ele pega E ele simplesmente pede desculpa por tudo Fala que ele considerava o Deku Uma pessoa que estava na frente dele Mesmo o Deku sem ter habilidade nenhuma Mesmo sem ter individualidade nenhuma Porque ele queria se sentir superior Mas a partir do momento Que ele vê Que aquela superioridade De nada valia E ao ver Que ali existia um ser humano Que ele não precisava ser assim O Bakugou muda E ao mudar E ter aquele estalo Na batalha contra o Shigaraki De salvar uma pessoa Que estava em perigo E principalmente Um amigo seu Que ele deveria ter considerado como amigo Desde o começo Ele percebe tudo isso E ele começa a mudar Nessa mudança Ele vai lá Pede desculpa Porque ele precisava pedir essas desculpas Para o Deku E que momento Mano Que momento importante É muito melhor para mim Por exemplo Do que Sasuke e Naruto Quando eles tem um embate Tem aquela luta final Eu acredito que esse pedido de desculpa É algo muito mais sensível Algo muito mais sincero E é algo que é da minha preferência A gente vê muito Em manga Shonen Aquela rivalidade Tudo Onde um não pede desculpa Para o outro Quando eles tem esse atrito Assim como o Bakugou tem Com Midoriya Acho que o mais próximo atual Que eu consigo me lembrar aqui É o Sasuke E o próprio Naruto Porque em Black Clover A gente não tem isso direito Em Bleach Muito menos Não chega a ser esse tipo de atrito E aí Boku no Hero Traz tudo isso E o Bakugou pede perdão Para o Deku E aí eu choro Choro, choro Porque sabe ali Quem se desenvolveu? O próprio Deku Aceitando ali Os seus amigos Que ele precisava carregar Esse fardo Junto com os amigos Como ele os ajudou Diversas vezes Agora é a vez Deles os ajudarem E nós temos o próprio Desenvolvimento do Bakugou Que eu não esperava Era um dos personagens Que eu mais odiava Desde o começo de Boku no Hero Mas depois desses últimos arcos A gente percebe O quão ele cresceu Como pessoa E como super herói E aí cara O Deku chora Eu choro também A Luida chorou Todo mundo chorando E aí o episódio Vai me deixar um tanto Quanto triste no final Porque o que vai acontecer Todos eles vão entrar Na UA E a UA agora tem Um negócio de segurança E tudo mais né Tudo bonitinho E tal 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 Só que o que acontece Ninguém quer que o Deku Entre lá Porque ele é o cara Que o Shigaraki procura Ou seja Aquelas pessoas vão ser atacadas novamente Porque tem uma bomba lá dentro E eu até entendo essas pessoas Porque é a vida delas Que tá correndo risco E elas não tem poderes Nem nada do tipo Só que acontece O Deku também é um ser humano O Deku também é uma pessoa Independente dele ser um super herói Antes dele ser um super herói Ele é um ser humano E eu acho que isso o pessoal Não percebeu E acho que só faltou A declaração da Uraraka Mas pelo que eu vi no preview Vai ter uma declaração dela Que eu vou chorar Eu vou chorar E mano Vai ser um desenvolvimento Perfeito E maravilhoso Eu tenho certeza disso O episódio nosso Vai se encerrar ali E eu poderia elencar aqui Quais as partes favoritas Desse episódio Mas não tem como Porque o episódio inteiro Pra mim Ele é perfeito Correi Horikoshi Você está de parabéns Porque através do mangá Não teve nada de poderzinho Da amizade Teve as consequências Coisas realmente aconteceram O Aizawa perdeu realmente A perna O Gran Torino Realmente poderia ter morrido Naquele golpe A Lady Nagant Também quase foi pra vala Outros super heróis Acabaram morrendo No meio da guerra E o mais importante É que eu vi Esses alunos da UA Crescerem E amadurecerem Conforme o tempo Foi passando Entendeu Então eu vi eles Entrando na UA Primeiro Aquela brincadeirinha Mais e tal Ou vamos pra escola De heróis e tal A coisa ficando Um pouquinho mais séria Eles conhecendo A realidade Da sociedade real E depois Mesmo depois disso Continuando ainda Com a sua essência E amadurecendo Mesmo quando Eles caíam No meio do caminho O Deku Caiu no meio do caminho Mas ele precisava Ser reerguido Por todos os seus amigos E é por isso Que o segundo Ou o terceiro Ele acaba falando Lá no meio dos caminhos Que o Deku Precisava de amigos Amigos que estivessem No mesmo ritmo dele Que estivessem Ao lado dele Muito mais do que uma pessoa adulta Conta muito mais Ao ao redor seu As pessoas normalmente Da sua idade Que você tem mais convívio Como as pessoas Que estavam ali Na sala Com pessoas da sua mesma idade Porque essas pessoas Trariam pra ele O verdadeiro carinho Que ele precisava E mesmo ele querendo Ir embora no final Com as pessoas falando Que não querem Que ele entre lá Na Yui Auraraka toma a atitude Puxa a mão dele E fala Relaxa Nós vamos te ajudar Porque nós estamos Ao seu lado Porque quando o super herói Tá mal É nesse momento Que nós devemos Também Protegê-los Mostrando que todos ali São seres humanos Trazendo uma pegada Mais assim De realidade E tirando a visão turva De cada uma das pessoas Então Cara Simplesmente Boku no Hero Academia O melhor anime de todos Não é o melhor anime de todos Na minha opinião Mas cara Com certeza Por essas últimas temporadas Tá entrando no meu top 10 Top 5 talvez Não sei Mas Cara Eu chorei demais Foi muito emocionante Não quero mais lembrar das cenas aqui Porque senão Eu vou chorar de novo Então Comenta aí o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado Também do vídeo Eu sei que Talvez eu não tenha Trago nada aqui Pra vocês demais Muitas pessoas que já acompanharam Já tal Mas Tá aí a minha opinião Gente Tá aí a minha opinião Eu gosto de gravar vídeo Mesmo que eu estivesse falando sozinho O que eu estaria falando Mas Agradeço demais Porque Eu sei que vocês sempre estão por aqui Obrigado mesmo Obrigado mesmo Ainda bem que O Deco realmente voltou Eu acho que Ele deveria voltar realmente E agora vai a parte principal Acho que Dos episódios Que Acho que aquela declaração Da Uraraka Vai ser muito importante E vai trazer mais reflexões Pra gente É isso Vamos voltar indo nessa Até uma próxima Valeu Tchau 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 Tchau